Quem diria, isso é que é subir na vida, de mordomo da família Tati, a grande líder de audiência, o talento de Jô Soares. Jô, o que foi a TV Record pra você? A TV Record foi o início dos... quase que o início de carreira, porque eu vim pra São Paulo em 1960, tinha começado a fazer televisão em 59, 60 no Rio, e logo em 61 eu fui contratado pela TV Record, pelo Alfredinho, pelo Paulinho. Então foi praticamente o início, onde eu tenho até os grandes amigos, o Alfredinho, o Paulinho e o Tuta, que na época também era o diretor técnico. O mordomo da família Trapo, uma experiência válida? Ah, eu acho que sim, eu acho que eu vejo hoje a família Trapo como um marco na história do humor na televisão. Era uma comédia, começou com uma hora, acabou com quase três, porque à medida que ela ia fazendo sucesso, ela ia aumentando. Eu vejo muito mais como, hoje em dia, quando eu assisto, vejo muito mais como uma sensação à nostalgia. Mas foi um momento muito importante. Era um programa que era escrito pelo Carlos Alberto de Noga e por mim, nós dois é que escrevemos o programa. Aliás, até um recado pro Alian Saldo, que teve uma jornalista que perguntou pra ele, quem é que escrevia? Eu, Carlos Alberto, com alguém, não me lembro quem era, agora eu não me lembro. Era eu, Hélio. Tava ficando velho, tá perdendo a memória. Então nós escrevemos o programa com muita alegria, era um prazer fazer aquilo. E hoje, quando eu vejo, eu vejo como quem assiste a um filme que se viu na infância. Aliás, hoje milhões de pessoas estão assistindo a um especial que foi apresentado em 67, você lembra? Não, desse especificamente não lembro em detalhes, né? Porque a gente fazia um por semana. Eu me lembro que quando era especial, era um saco pra gente escrever, porque era mais longo ainda. Mas era gostoso de fazer, porque era uma coisa que a gente improvisava muito, falava muita coisa na hora. E tinha um calor de plateia do Teatro Record, que foi uma das melhores plateias de televisão de todos os tempos no Brasil. Era aquela plateia do Teatro Record. Caçulinha também estava lá. Que tal a gente conversar um pouquinho agora?